A cidade de Carapó completou 56 anos no dia 20 de dezembro de 2014. E a população comemora o aniversário com muitas obras que contribuem para o crescimento do município e geram qualidade de vida. Nos últimos dois anos, a administração municipal fez asfalto em 38 quarteirões em diversas regiões da cidade, beneficiando a população dos bairros. A cidade também ganhou novas obras de escoamento de águas de chuva. A prefeitura de Carapó acaba de deixar a Vila 70 com 100% de asfalto. Para nós é uma grande conquista e um sonho. Há muitos anos que a gente vem tentando conseguir esse asfalto e hoje, graças a Deus, estamos realizando esse sonho, sonho de todos os moradores aqui da nossa comunidade Vila 70. Para nós, esse asfalto favoreceu muito, muito mesmo. Agradeço a todas as pessoas que fizeram esse asfalto. Nossa, está sendo uma maravilha, né? Agora ajudou muito. Meus pais moram aqui perto, tem um comércio aqui por perto. E facilitou muito a ida e vida deles, porque aqui também era um lamaçal, né? Tinha muita lama, muita pedra. E na qualidade de vida deles, melhorou bastante. Foi muito bom o asfalto aqui para nós. Foi um resultado fantástico, viu? Nosso prefeito está de parabéns. Nós agradecemos muito eles por isso. E a gente está muito feliz. Sinto muito feliz, assim, de ter concluído o asfalto na nossa vila, que é muito importante para quem mora aqui. E a gente vê que a cidade fica mais bonita, né? E as pessoas também agradecem. Quando eu mudei para cá, não tinha nada, era só barro e lama. Agora eu estou muito feliz de ver o asfalto aqui, não só a gente, mas com as pessoas que vêm, que passam por aqui, né? Estou muito orgulhosa de ter o asfalto aqui na nossa vila. No início de dezembro de 2014, o governador André Putinelli, o prefeito Mário Valério, vereadores e lideranças políticas e comunitárias inauguraram as obras do Anel Viário de Carapó, trecho de aproximadamente 6 quilômetros. Uma ciclovia de aproximadamente 2 quilômetros foi implantada na rodovia MS-156. A população da Vila 70 e Jardim Abrazível ganhou neste ano uma moderna área de lazer. Trata-se da Praça Paraguaia, homenagem aos moradores da localidade, descendentes em sua maioria de paraguaios. Trata-se da Praça Paraguaia, homenagem aos moradores da localidade, descendentes em sua maioria dos quilômetros. Trata-se da Praça Paraguaia Eu gostei muito dessa obra porque as crianças têm o parquinho para brincar, as mulheres têm a praça para caminhar, né? Tem a quadra de vôlei aqui, que é muito legal também. Então é maravilhoso. E é uma befeitoria para o bairro todo, né? Foi muito bom. Essa praça ficou muito bonita, muito legal aqui. Eu vim todo dia aqui brincar. 280 famílias de Carapó acabam de realizar o sonho da casa própria. No início do mês de dezembro de 2014, as unidades habitacionais do conjunto Capitão Vigário foram entregues às famílias pelo governador André Putinelli, pelo prefeito Mário Valério, por representantes da Caixa Econômica Federal, vereadores e lideranças políticas e comunitárias locais e do estado de Mato Grosso do Sul. Foram entregues no início de dezembro de 2014, 10 unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural, que é o PNHR, a ação do governo federal, que visa atender as famílias cadastradas no Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. A construção das casas é resultado de parceria entre a Prefeitura de Carapó, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado e Federação de Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. As casas possuem 60 metros quadrados de área construída e tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Foi inaugurado em 2014 o novo Centro Municipal de Educação Infantil Professora Roseli Alves de Brito, localizado na Rua Paraná, ao lado do Estádio Carecão. O prédio onde funcionava a Guarda Mirim de Carapó foi totalmente reformado, como a construção de amplas salas de aula, berçário, salas de direção e de professores, banheiros, refeitório e outras instalações, para abrigar crianças de 0 a 5 anos, em regime de creche e de pré-escola. A rua frontal ao estabelecimento de ensino também recebeu pavimentação asfáltica. A obra foi executada com recursos próprios do município. Todas as regiões da zona rural estão sendo beneficiadas com serviços de melhorias das estradas. A Prefeitura investe para garantir o escoamento da produção agropecuária do município. Estão sendo feitos patrulhamento, levantamento e encascalhamento de vias rurais. Além de atender o produtor rural, as obras melhoram as condições do transporte escolar, garantindo o acesso dos alunos às escolas da cidade. Em 2013, foi inaugurada na aldeia indígena Teicuê a nova escola Lloyd Bonfim Andrade. A obra é um espaço de 854 metros quadrados de área construída e foi concebida para abrigar aproximadamente 500 alunos nas séries iniciais do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, nos períodos matutino e vespertino. São seis salas de aula construídas de acordo com o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, contendo bloco administrativo, área de serviços, espaço pedagógico, pátio central, área de circulação e passarelas de ligação entre os blocos. No local também será construída uma quadra poliesportiva coberta. Está em construção na aldeia indígena Teicuê um conservatório musical, que é uma escola de música para atender alunos da comunidade indígena. Trata-se de uma obra de 300 metros quadrados de espaço construído. O objetivo é proporcionar melhor desempenho pedagógico, promover socialização, inclusão social e desenvolvimento cultural. Já está à disposição da comunidade indígena o campo de futebol recentemente construído na sede da reserva. A Prefeitura de Carapó concluiu recentemente as obras de drenagem pluvial e construção de muro e calçadas no Poço de Saúde da Avenida 15 de Novembro, que vai atender parte da população da Vila Planalto e Comunidade São Cristóvão. Para facilitar o acesso das pessoas ao Centro Gestor da Assistência Social do município, a administração municipal implantou a nova sede da Secretaria Municipal de Ação Social, que foi totalmente remodelada, aperfeiçoando a estrutura física do local. Para melhorar o atendimento da população e dar qualidade à oferta de serviços, a Prefeitura renovou e ampliou a frota de veículos das secretarias municipais. Foram conquistados junto a outras esferas de governo ou adquiridos veículos novos, como ambulâncias, utilitários, ônibus escolares, caminhões, motoniveladoras, que prestam serviços à comunidade. A Praça da Vila Planalto foi contemplada com a reforma do alambrado do setor esportivo e recebeu pintura nova, melhorando seu visual. Também foram construídos estacionamento e calçadas. O local também recebeu serviços de ajardinamento. A Prefeitura de Carapó instalou 19 aparelhos de ginástica ao ar livre na Praça da Vila Planalto e na Praça Central. A cidade de Carapó e os distritos de Cristalina e Nova América ganharam 722 novas árvores nos dois primeiros anos da atual gestão. O plantio das árvores faz parte do plano de rearborização da sede do município e distritos. O município de Carapó firmou parceria com a Caixa Econômica Federal da ordem de R$ 2.800.000 para obras de drenagem e pavimentação asfáltica em diversas regiões da cidade. A administração municipal executou obras de melhorias na passagem do Córrego Glória, entre o Conjunto Habitacional Capital Vigário e o loteamento particular de mesma denominação, em parceria com os proprietários do empreendimento. Para oferecer opções de lazer à população, a administração municipal reformou o balneário Ayrton Senna da Silva, que foi totalmente revitalizado, com obras na lanchonete e reforma de quiosques, recebendo constantes serviços de manutenção. A nova rodoviária que estava parada foi colocada para funcionar, atendendo um grande número de usuários do transporte coletivo rodoviário. A Prefeitura de Carapó concluiu as obras de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Júlio Uxijima, com a conclusão do novo bloco. A Prefeitura de Carapó reconstruiu três pontes na zona rural, duas no rio Piratini e uma no do Córrego Saijuzinho, na região da Colônia Saiju. A Prefeitura de Carapó reformou as salas da antiga escola Narciso Menezes. No local agora funcionam órgãos municipais e Justiça do Trabalho. Em breve também funcionará o Procon. A zona rural dos distritos de Cristalina e Nova América é constantemente atendida com serviços de melhorias das estradas. A zona urbana dos dois distritos recebeu serviços de melhorias urbanas com recuperação e encascalhamento de ruas. A Prefeitura de Carapó executou serviços de levantamento e encascalhamento da estrada vicinal Campinho Cristalina. A Prefeitura de Carapó construiu sala de vacina e do gerador de energia elétrica no PAN. Também foi comprado um equipamento de geração de energia que é automaticamente acionado no caso de falta de energia elétrica. Isso evita a perda de vacinas armazenadas no PAN, por exemplo. Quero aqui cumprimentar todo o povo de Carapó e região. dizer que o ano de 2014, apesar de ter sido um ano muito difícil, mas tivemos aí várias conquistas. Então a gente só tem que agradecer também a população de Carapó pela compreensão que teve até esse momento. E com certeza vão contar que 2015 será muito melhor para o povo de Carapó. E é essa a nossa vontade, é esse o nosso desejo para 2015. Quero aproveitar também e agradecer a todos os funcionários públicos, que sem os funcionários, que é o pessoal que põe a mão na massa, não era possível a gente ter realizado esse trabalho no nosso município. Agradecer a todos os secretários também que têm nos ajudado muito na administração. E agradecer também a Câmara de Vereadores, que são nossos parceiros. Sem a Câmara também não era possível a gente aprovar vários projetos. Quero aproveitar essa oportunidade e desejar a toda a população de Carapó, a todos os visitantes que estão aí festejando o nosso município, desejar um 2015, boas festas a todos. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, a cada família, a cada criança, a cada pai, a cada jovem. E a nossa esperança e o nosso sonho é que 2015 esteja em uma mesa farta, com muita saúde e muita felicidade a todo o povo de Carapó. Isso é trabalhar pelo desenvolvimento de Carapó. Isso é trabalhar por nossa gente. Prefeitura de Carapó. Trabalhando por nossa gente. A Câmara de Carapó. A Câmara de Carapó. A Câmara de Carapó. Legenda Adriana Zanotto